Se queres realmente ser alguém, as pessoas têm que passar pelo esforço e pela dor. Porque nada se faz sem dor, o músculo só cresce da dor. Não existe evolução sem dor, nós nunca vamos ser bons antes de ser constantes. Tu nunca vais ser muito remunerado com pouco esforço, e toda a gente que é muito remunerada, na alguma parte da sua vida teve-se de esforçar-se, teve-se de abdicar de festas, teve-se de abdicar de amigos, teve-se de abdicar de família, e teve-se de fazer o que tem que ser feito mesmo quando não tem vontade. E as pessoas que aguentam mais a dor, são aquelas que vão mais além.